150 especialistas da área da saúde dos países da África Ocidental encontram-se reunidos na cidade da Praia no Fórum de Boas Práticas da Saúde de CDAOM. Um evento realizado pela Organização Oeste Africana da Saúde e que já vai na sua quarta edição. Sob o lema Inovações ou Boas Práticas em Cobertura Sanitária Universal, começou esta quarta-feira na cidade da Praia o 4º Fórum de Boas Práticas na Saúde dos Países da CDAOM. Um evento realizado com o objetivo de identificar as boas práticas que fazem funcionar os programas de saúde prioritários desta sub-região africana. No discurso de abertura, o diretor-geral da OAS, Organização Oeste Africana da Saúde, Stanley Okolo, sublinhou que estes encontros têm ajudado a melhorar o acesso aos serviços de saúde na África Ocidental, sobretudo aos tratos da população mais vulneráveis. Espera-se que as discussões ajudem a acelerar a aplicação de soluções inovadoras e práticas e adequar a cobertura universal de saúde às necessidades dos utentes. Espera-se que estes encontros ajudem a consolidar os avanços em direção à sustentabilidade dos sistemas de saúde na CDAOM. A diretora do Escritório Regional da Saúde USAID África Ocidental, Akua Quateng Ado, realçou que a organização que representa reconhece o poder deste fórum enquanto instrumento de partilha de experiências que pode ajudar a acelerar o progresso na área da saúde. Ao fazer a abertura do evento, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afiançou que este fórum demonstra o compromisso dos Estados da CDAOM em promover a qualidade dos cuidados de saúde. É por isso que, com particular apreço, saúdo e reconheço na pessoa do Sr. Diretor-Geral da OAS e dos membros da CDAOM e todos os seus parceiros regionais e internacionais a inestimável dedicação na promoção de uma iniciativa desta magnitude que, a nível regional, junta profissionais, especialistas, dirigentes e individualidades da área da saúde e, mais concretamente, para a promoção de boas práticas nos cuidados de saúde. O evento de três dias que engloba partilhas, avaliações e identificação de constrangimentos na implementação de boas práticas de saúde é financiado por instituições como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, KFW, Países Baixos e outros.